Trabalheiros, bem-vindos ao Jogando pra Comparar. A gente tá jogando Wild Guns, que teve o remake, o Wild Guns Reloaded, e jogando pra comparar é justamente isso. A gente joga pra comparar tanto o antigo quanto o remake. Bora lá, no depósito de munição fase por fase, né, completo. Ao contrário daqueles vídeos que mostram 5 segundos da primeira fase, eu pretendo mostrar o jogo completo. Não é de merda ser nesses vídeos muito difíceis de fazer. É porque eu tô tendo um trabalho tão grande pra gravar isso aqui, você nem imagina. Vou ter que zerar o jogo muito... Ainda bem que eu amo esse jogo, cara. Vou ter que zerar muito pra poder gravar. Você pode ir nesse vídeo de comparação, cara. É muito legal, cara. Vão exatamente 5 segundos da primeira fase. E a evolução de não sei o quê. Evoluiu muito, hein, cara. Essa é a primeira fase aí, tá por... Eita. Vou ter que censurar. Perdi a monetização, já. Pode ter problema não. É bom que a gente vira desse Gonçalves. Piançada, se tiver assistido isso aqui, primeiramente, você não pode. Porque o certo, né? Pô, vamos falar do jogo especial. Aquele vegan. Quando você topa aquela barba baixa, né, você pode usar. Você topa ela bloqueando bala com surbala, coisa que não é muito fácil de fazer. E a gente vai ver no remake como é que tá o especial também, que eu não tô lembrado. Tudo explode, deixou grande bem que as explosões são bonitas, hein. Explosões mais brilhosas do remake. E aí... E aí... E aí... Eu não entro ao final do quarto, demorei para achar. A telha não entra, é? Não, é porque... Por que agora tu monta para o Congresso? O bichinho está nas ruas, tu está igual ao dono. Isso aqui bem que poderia ser o arruaça para comparar. Será que o vídeo não vai ser bem editado nem nada? Mas é você de novo? O Zé bonitinho? O famoso McFury do Taubaté. A diferença é nem nos Sheper, né? São tão bem feitos. O preço não mudou nada não, imagino que nem fizeram. Mas esse aqui, quando for no Remake, né? Vamos ver ele primeiro. Depois, vamos falar do Remake. Até me deu tanto Sheper Nintendo. Isso é muito bem feito, cara. Por Sheper Nintendo, né? Aquela joiazinha perdida. Cara, eles se esforçaram um bocado para fazer. O jogo acaba não vivendo. É um jogo bem raro falar nisso. O cartucho deles é um preço meio absurdo. Tomei de um tiro. Descei o especial na hora errada. Cara, subiu e se quebrou. Eu vou melhorar! Tomei de um magnífico! Por que esse efeito? Ouviu. Tem um A hora era agora. A hora era especial. Aqui eu usei, mas, né, pode ter sido só um, que o bicho é do ojo. Pode dar de mais nenhum. Ganha uma vida de volta, mas, né. Sinto-me humilhado. O cara já foi o melhor do melhor. Tá aí levando o tri besta. Mas aqui eu jogando pra comparar, não pra... Mas tá aqui o cara é do bão. Mais tarde faço o meu gameplayzinho aí, suave e a gente upa, do reload e desse aqui também. O long play, sem falar minhas besteiras. Mas a gente acaba de acabar uma segunda fase. E tá muito difícil de gravar os vídeos. Porque joga, joga, joga até a terceira fase de novo. Cê sabe, cê entende o processo de seleção como é. Mas eu acho que eu arranvi uma maneira nova e melhor. Vamos vendo aí, eu vou dar uma pausa e voltem já já. Estamos de volta? É pra vocês, é o mesmo vídeo e eu não sei gravar. E pra ver que eu pausa, imagino que começou outra coisa. Mas é muito esquisito. Estão jogando os vídeos e ganhos reloaded no... Jogando pra comparar, mas isso vocês já sabem porque é o mesmo vídeo. Vamos lá, no depósito de munição, ver como é que tá no remake. Suorque. Agora tem duas armas aqui, né? Vamos brincar do vídeo disso aqui. Uma já no vale. Tá vendo que o jogo tá bem mais difícil. O que tá acontecendo? A arma morreu mais fácil. Deve dir o HP entre as duas. Essa arminha de blanco era nova, mas eu creio que eu já disse isso. Mas tá por tempo que eu gravei o primeiro episódio. Não sabia que ia continuar gravando aí. Tinha que recomeçar. Acho que esse vai ser um do mais difícil de gravar. Já comecei errado, hein? Por exemplo, se eu fosse jogar Goosey Goblins, eu jogaria o de Creeperama. E com o Xbox ligado, a gente vai lá e grava. Seria bem mais fácil. Não precisa ser equipado também. Eu uso o Xbox. Pode precisar do jogo aí no meu lado. Eu fico impressionado com esse ar-condicionado. Tem robô, tem as tecnologias do... Mas eu me impressiono com besteira. Com o ar-condicionado. E por um dos campos do Velho Oeste. Que o cara foi pro futuro. Então, com o ar-condicionado. A tecnologia é da boa. A palavra verdade é de calor. Miserável. Quando você vê que uma tela é tão larga e assim, o jogo parece mais lento. Acho que... Acho que eu fiquei tão bom que eu tô vendo em câmera lenta, mas... O jogo parece mais lento. Eu tô jogando lado a lado, realmente. O jogo tá um pouco mais lento. Pelo menos o cara sente o que é. Sabe quando você aumenta o Field of Duty em um jogo de primeira pessoa? Você sente que o jogo tá mais rápido. Por exemplo, o Bruno Maldonka. O Bruno Maldonka com tampa de visão em 90. Ele é uma coisa, né? Não parece tão rápido. Mas você bota em 110. É como se estivesse vendo outro jogo. O negócio parece que um Zocrat. Pessoal, joga com tampa de visão no máximo que dá no console, né? Acho que 110 é o barro interessante. Tem um assunto nada a ver para o jogando tá preparado falando de outro jogo. O ladrão de Guns Reloader. Ele não tá com muita diferença por enquanto. A gente vê que tem fases exclusivas no remake, né? Que eu vou mostrar também. Personagens exclusivos que também mostra... Tipo, são dois personagens novos e duas fases novas. Eu vou mostrar um personagem de uma fase. Cada um em seu vídeo. Fica interessante. Eu acho assim. Porque não tem... Aí, ó. Pegamos o especial. Tá bem bonito, hein? E aí, ó. Se a arma do cara mudasse também, ocorre que não quero é para ter remake. A arma que você pega mudasse no personagem, né? Ele tá com aquela arminha aqui. Que você começa a ir. Só muda a bala. Tirar no saco desse sujo. Só mira no Bilal. Fazer logo o triplo de dano. Você tá vendo o sprite do Clint quando passa o... O vento? A capa dele meio que coisa, né? Isso é um detalhezinho legal. Bem animado. E chegamos no chefe. A fase mudou, né? Agora tem duas sessões, ó. Um em cima e um embaixo. Tem mais tela. O chefe eu achei que ia mudar de tamanho. Ficar gigante. Não tava lembrando não, mas é... Não tava do mesmo jeito. Eu achei que ia ficar... Eu lembrava que era um pouco maior. Lembrei errado. Olha só. Não peguei aquelas arminhas chatas ainda. Tem umas arminhas que... Que é de saca-rolho. Aqui a gente tá fazendo melhor do que no primeiro, né? Eu tô pedindo vida pro Bench ter uma hora dessa. E ainda não usei especial. E ganhei uma arma. Acho que cheguei uma arma aqui também. Ele já tá assim. Tem mais especial. Pra acelerar o nosso joguinho. Pra comparar aqui. Não tá muito legal não. Vou ser honesto. Agora a explosão tá mais bonita. Peguemos uma vida. Outra coisa que eu queria ver é a parada do bônus. Não teve. Não teve bônus, né? Era pra ter sido no final dessa. E eu nem prestei atenção. Eu tava ocupado demais falando besteira. E acabou a fase. E a gente vai acabar o vídeo por aqui. Agradeço muito também. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo Jogando pra Comparar.